A matriz de risco que tem orientado o processo de desconfinamento pode vir a ser alterada. A ideia é cada vez mais defendida por peritos, políticos e também pelo coordenador da Task Force. Com a maioria dos grupos de risco imunizada e a vacinação a acelerar, faz sentido manter o risco de transmissão e a taxa de incidência de casos a 14 dias como únicos critérios de análise pandémica. A questão tem sido levantada nos últimos dias. É que atualmente uma subida no RT ou no número de novos casos diários não se traduzirá no mesmo número alarmante de internamentos e de mortes que os cálculos nos davam há um ano. Gouveia e Melo confirma isso mesmo. É o momento certo para fazer uma revisão da matriz de risco colorida que tem guiado o governo no processo de desconfinamento. Em entrevista à TVI, o coordenador do plano de vacinação lembra que agora a parte mais frágil da população está quase completamente protegida e por isso a forma de raciocinar sobre a pandemia tem de mudar. Alguns especialistas da área da saúde têm também alertado para a necessidade de as linhas orientadoras se ajustarem aos novos dados. Sugerem, por exemplo, que na lista de critérios se incluam também a taxa de vacinação e os números de internamentos hospitalares. A mesma leitura é feita pelo Presidente da República. Até agora não tinha veiculado essa opinião de forma tão clara, mas Marcelo Rebelo de Sousa garante que sempre defendeu esta mudança na matriz de risco. Deixando claro que respeita a opinião dos peritos, lembra que a taxa de imunidade da população portuguesa é já confortável para que se possa continuar a viver. E claro, afasta desde logo a ideia de que toda esta conversa está ligada ao aumento de contágios em Lisboa. Todas as dúvidas sobre uma eventual alteração na matriz de risco deverão ser esclarecidas na reunião desta sexta-feira no Infarmed.